Qualquer que seja o problema da pessoa, qualquer que seja, começa a solução a partir do momento que ela ouve e pratica a palavra de Deus. Porque Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é espírito, Deus é palavra. Deus é palavra. Quando você crê na palavra, quando você acredita na palavra, você crê em Deus. É isso. Esse é o segredo. Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou essas palavras para quem? Para Marta, cujo irmão estava dentro do túmulo há quatro dias, morto. Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Querendo dizer para ela, olha Marta, eu vou ressuscitá-lo, o seu irmão. Mas é importante que se nota que ele se identifica com a ressurreição e a vida. E é para você que nos assiste nesse momento, num presídio, num hospital, clínica, em casa, onde quer que você esteja neste momento ou aqui mesmo na igreja. Importante que você venha se autoanalisar, fazer um exame introspectivo do que é a sua vida, do que tem sido a sua vida. Jesus estava falando, eu sou a ressurreição para a irmã de alguém que estava morto há quatro dias. E quem sabe, você é uma criatura que tem estado morta há muitos anos, há muito tempo. Não morta há quatro dias, mas a morta, você tem estado morta há muito tempo. E você vem carregando essa morte ao longo da sua vida. Então você casou pensando que ia ser feliz. Você casou pensando, agora eu vou ter vida. Agora eu vou ter um lar, eu vou ser querida, eu vou ser querido. Agora eu vou ter o meu cantinho, o meu ninho. Quando você casou, a sua morte multiplicou por dois. Porque juntou a sua morte com a morte da pessoa com quem você se casou e o seu inferno multiplicou. E você vem vivendo assim. De repente você é aquela criatura que, ah, não deu certo com esse, eu escolhi mal. Você casa outra vez. Mas você continua morta. Aí você casa com outra pessoa que também está morta. Novamente os mesmos problemas. Então a sua casa é uma tristeza, porque existe morte ali dentro. Você está morta, morto. Morto para quem? Morto para si próprio, morto para o mundo, morto para tudo, morto para Deus. Porque a sua vida tem sido um pedacinho do inferno. Você crê em Deus, você acredita em Deus, você vem na igreja, você vai na outra igreja, na outra religião. Você é uma pessoa instruída, inteligente, capaz. Você é uma pessoa que tem condições econômicas. Você não tem o que reclamar da vida. Porque o seu corpo tem de tudo, mas o seu interior está morto, escondido. Ninguém vê o difundo que há dentro de você. Só você e Deus. Pense nisso, minha amiga e meu caro amigo. Você quer ter a vida que Jesus oferece? Você quer ressuscitar? Você quer começar uma vida nova?